Como é? Fala, fala a pista. Início de pista. Bora. Cuidado, mas vamos pisar de nada. Toda pista que foi de passada, o Evo vai gravando, entrando, 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 toda pista que foi derrubada, a gente vai correndo. Viu a seta aí? Tentar passando, bora, bora. Cuidado. Cuidado para não pisar. Que é só a última? A última será a última. Cadê? Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Puxei para frente. Puxei para frente. Por baixo. Por baixo. Por baixo, por baixo. Estou com o meu. Cuidado, Wain. Ui, Wain. Tu? Eu falei, cuidado. E o que? Oi. Dá bem que eu estou vendo. Por isso que eu estou falando, cuidado. Se eu for, Wain, não foi de interesse? Arrumei, calma. É uma seta para mim. É uma seta para mim. Põe a pista. Olha a pista. Tentar. Seu cabelo vale, porque o seu cabelo é frio. Vale não, filha. Vale nada. Pode ficar, não. Fora. Fora, Wain. Vamos me curar com o cabelo. Eu estou aqui, Wain. Fica, Wain, você está rastando. Não cai a mão. Cuidado, sabe assim, não tem peixe aí. Pode ajudar ela, pode? Pode. Minha menina. Aqui, olha. Pode ajudar. Vocês têm que trabalhar em equipe. Cuidado, Júlia. Bora ali. Abaixar a mão. Espera, espera. Espera todo mundo passar. Cuidado. Três de metros. Vamos. Vamos, Júlia. Vamos. Três de metros para lá. Certeza. Não, peraí. Pode estar por tudo pra cá. Cadê? Cadê a pista? Ok. Ai, não. O que está escrito? Três de metros é pra lá, porque a ponta está pra ali. Pra onde? Pra cá. Pra lá. Olha direito. Não. É pra lá, cara? Espera aí. Aqui, olha. Marró. Bora. Eu estou achando que é pra lá. É pra cá, Sônia. Pode ir pra lá. É pra lá agora. Não, 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 não. Acabei de tirar a ponta. Olha a ponta pra cá. Olha a ponta aqui, ó. Esse é a capeta maior. Ai. Treze metros. Treze metros. É, eu que não era pra lá. É pra lá. Não, não. Não, mas eu estou errando. Vocês tiveram a... Cadê? Cadê? Não. Alguém fica lá direcionando vocês. Pra onde a seta tá. Olha a seta. Olha o que que ela não me deu. Ah, comigo é reto. Não, não é que ele toma do lado. Porque dali não vai entrar ali nem, né? Né? Vai embora, Sônia. Vai embora, Sônia. É no mesmo, galera. Vamos ver. Certeza que é pra ir? Não quero ver, quero ver. Vamos, vamos, ó. Se tá pra lá, é pra lá. É reto. Eu acho. Sei lá. É. Olha o que vai voltar aí. Ó, olhem, olhem pro chão. Olha pro chão. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Vai, vai. Vai, tem mais pra cima. Pra cá, ó. Aqui, ó. Fica rapidamente. Fica rapidamente. Bora. Fica rapidamente, não. É só. Fica rapidamente, não. Olha pra cima, pra baixo. Vai, vai. Cuidado, ó. Doma, Mário. Fica rapidamente. Fica rapidamente. Fica rapidamente, é um desílio. Fica rapidamente, é um desílio. Fica rapidamente. Fica rapidamente. Vamos, cara, o que? Vamos, cara, o que? Vamos, cara, o que? Eu quero ver. Fica rapidamente, não. Só pra aqui, ali. Tá pra ali? Oi, oi. É aqui, ó. Vou pro final. Cadê? Ó, oi. Deixa aí, por meio. Cadê? Cadê? Deixa aí. Ah, oi, não é melhor ir pro meu. Não, oi. Vai, vai. Vai, vai. Por ali, né, campo? É. É. Por ali, né? Uhum. Porra, vizinho ali. Cuidado, não piso aqui, não. Vamos, vamos se comportar, ó. Vai, tem que passar aí primeiro. Vem. Vamos, vamos. Olha o tempo. Olha a cabeça na cola. Olha a cabeça na cola. Olha a cabeça na cola. Olha a cabeça. Vamos, passa. Passa aí, galera. Vamos aqui, porto. É. Não se for lá, não. Vai te pôr, vai te pôr. Vai te pôr, vai te pôr, você vai te pôr. Não, vai. Passa aí mesmo. Passa, vai. Passa aí. Passa. 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 Passa, passe. Passa. Aquela somita da grã de mordeu. Eu não sei o que a Ana falou. Olha, olha o segmento de pista, olha o segmento de pista, olha o segmento de pista galera, vamos ver, procura, vamos, olha ai, nossa mãe, 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 vamos ver, vocês vão ter que achar. Olha o segmento de pista, vocês tem que olhar, observar que às vezes não tem, vocês tem que olhar todo o segmento de pista, olha o segmento de pista. Olha o segmento de pista, aí vocês tem que prestar atenção no segmento de pista, olha. Nossa, você não salvou, é? Não, não. Olha o segmento de pista, vocês prestem atenção, onde é o segmento de pista, olha, qual é o sinal do segmento de pista que vocês viram lá? É tudo que significa no mato, vocês tem que olhar tudo ali, e tudo que significa o segmento de pista, vocês vão seguir ele. Como vocês vão fazer um segmento de pista, vocês estão no mato, para uma pessoa descobrir? Olha bem, olha o segmento de pista, o que tem no segmento de pista? Tem um monte de coisa. Isso aqui não é um quadrado não. Um quadrado não é. Um quadrado. Isso aqui não é esse, não é um quadrado não? Isso aqui é um triângulo. Não, está marcado na frente de vocês. Pode ser um mato. Pode ser um mato quebrado também. Olha aqui, olha. E onde está indicando? Fala, vamos embora, vai, 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 vai. Não, você tem que observar. Olha, você tem que me indicar várias coisas que não tem. Vai correndo, vai correndo, bora, 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 bora. Vamos bichar, você tem que nos faz também. Vamos bichar, vamos bichar, está ficando bom. E eu estou gostando. Vamos bichar. Vamos bichar. É o segmento aqui de pista? Não sei lá qual é. Aqui é o... Pulo tudo. É, você tá com o lado de cima. Olha, continua o segmento. Continua. Aqui, olha. Não, vai para não. Sai, olha. Não saiu, não. Vamos baixo, baixo, baixo. continuem para frente, eu estou por lá de cima na pista vai na pista vai na pista vai na pista vai na pista é o que é? o que é? o que que é? por baixo eu estou por aqui Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. E aí, negão, tu tá com o segmento aí, tá? A folhazinha. Agora, caça a pica. É quem foi que fez isso aqui? É isso aí, espere um pouco. As meninas já pisaram em umas três pistas. Aumenta o tempo. 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 Por baixo, por baixo, por baixo. Pode arrastar, pode arrastar. Por cima. Por baixo, por cima. Por cima, por cima. Por baixo, por lá. Aqui pra frente e aqui, ó. Por cima. Por baixo. Por baixo. Não, nem aí, não. 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 Por baixo. É também, só que tem uma pista antes. Tem outra pista antes dessa aí, ó. É o primeiro passo. Dá um jeito. Se mira aí. Se mira aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pera aí. 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 Você pode erguer. Eu sou pequena, mas eu faço. Eu faço. Cadê? Tem um dia, mas tem outro. Aqui, ó. Olha. Pera aí. Pera aí. Ela pegou na pista e não viu. Pera aí a direção. Vamos, vamos. Cadê? Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Olha. Calma aí. Calma aí. Ela tá obstáculo. Vai, Ana. Ei, deixa eu ajudar o meu bacana aqui. Cuidado para não pintar ali. Ei, meninas. Aqui, ó. É aqui mesmo, né? Ei. Vamos lá, acabou. É isso, né? Esse é obstáculo já aí. Esse é obstáculo aí. Tem um obstáculo ali. Pra não pintar. Aham. Vem, oi. É o rapazinho de algo. Pra pintar. Ela quer ver vocês aí. Vamos lá, hein? Aê. Unha aranha. Aê. 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 Cuidado. Aê. Figa em frente, vinte passos. Vinte passos. Vinte passos. Vinte passos. Tem um batedô. Tem um batedô agora. Vinte passos. Vinte passos. O que você faz? Outra, tudo vai. Tem um batedô, tudo vai? Vinte passos. Ă개�иту. Isso é água, tem. Tem. Vamos! Olha! 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 Olha o que que é? Agora essa coladinha que é isso aí, depois a gente procurar o o senhor! Um minutinho, viu? Vamos lá! É um, é um! Vamos lá! Vamos lá! Isso! Olha, tá cheio! É pra acender o fogão aqui, hein? É, aí não abriu! É só não abriu, é? Isso, exatamente! Só pra queimar ele! É pra queimar ele! Deixa pra mais ele, Alice! Vai aí, Alice! Vai aí, Alice! Vai aí, Alice! Pega o positivo com o negativo Eu ia falar, cadê o gravador? Pega aqui, Babica! Vai, vai sopra! Agora deixa caimar todinho! Vai soprando! Iiiiis! 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 Todinho! Aí pode chegar com o crescente apago! Vai, Alice, Branda! Gente, olha! Eu tô assomando só o grudinho! Ótinho! Agora caça a pista! Já acharam a pista! Iiiis! Agora caça a pista! Tá bom, tá bom! Caça a pista! Aqui, ó! E vai! Vai! Avança! Cuidado pra não cruzar! Tá bom! Cuidado, gente! Cuidado, gente! Pra não cruzar em nada! Vai, tudo! Observa! Pode ir, pode ir! Olha ao redor! Próxima pista! Próxima pista! Qual é? Qual é? Qual é? Não, qual... Siga nessa direção! Iiiiis! Siga nessa direção! Tem que falar o nome da pista! Bora, vai! Elas estão falando... É pra cá! Calma! Você tem que esperar! É pra cá! Você tem que esperar! Você tem que esperar! Meu Deus! E você tem que parar de reformar! Pois é! Porque você tá falando... Cai, cai, cai! Não sei o que ninguém sabe deixar de ter! É porque... Quem tá na fechada ali! Eu acho que ela é! Ai! Eu tô vendo tudo aí, hein! O quê? É bom! Tô na fechada! Tá na fechada! Tô na fechada ali! Vai! Vai! Eu tô na fechada ali! Não, 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 não! Abaixa a bunda! Abaixa a bunda! Abaixa a bunda! Vem o espaço da passada! Pode vir outra! O sapatinho está aqui, ó. Puxa a mão e vai rápido. Tem o tênis ali, ó. Eu estou com outras mãos aqui, ó. Fica aí, já ajuda-los aqui, ó. Não, Chessy, da sala não, ela aqui, ó. Puxa a mão dela. Puxa a mão dela. Fica aí, já fica chegada. E aí, Chessy, dali não tem muito espaço. Puxa a mão dela, deixa a bunda, baixa a bunda. A gente vai rolar com o cabelo. A gente vai rolar com o cabelo. É isso aí. Tem o que? Olha isso, conta aí, ó. Vamos lá. Traca, traca. Até o moço. Até a luz passou cara. Rapaz, essa bi vai ser a mamãe. Rapaz, está preparada? Você é a mãe bem? Você é a mamãe bem. É só ela que tá com ovo, né? Os meninos fizeram foi eu comer. Ah, Maria. Vamos, Raul. A menina passou por vida. É só um homem. É só um homem. Aqui tem que ter que me vir. Vai sobreviver. Vem aí, Safaia. Bota as páias aí, bota as páias. Lava aí, ó. Lava a canadela aí, ó. Lava o rosto. Vamo lá no valde aí, ó. Agora aí. Lava tá aí. Vamo ali, Safaia. Basta o fogo aqui. Por aí, ô. Basta o fogo. 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 Ajuda! Ajuda! Aqui vem! É só seguir! É só seguir! A gente não te ouve! A gente não te ouve! A gente não te ouve! A gente já vai esperar! Vai, Wany! Vem vir na targala! Vai! Olha que agulhinho! Tá botando a minha passada! Vai, Wany! A tutangueira que pegou ela lá! A tutangueira mesmo? Foi não, foi não! Foi formiga mesmo! A tutangueira, ela não tinha nem... Arruma a paella aí, ué! Arruma a paella aí, ué! Ó! Vocês sabem que todos os acampamentos é o quê? Procura, gente! Procura! Achei! Achei! Calma aí, calma aí! Calma! Terminou não! Tá marcando o tempo, tá? Tá! Puxa! Vai! Vai! Bora, Wany! Sai! Bora, bora! Fala! Bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Be fascina! Boa, bora, bora, bora! Ok! 마무�! adheri!